Diferenciando o sistema monopodial e simpodial. Ao examinar os caules aéreos, podemos facilmente dividi-los em dois tipos básicos de sistemas de ramificação. Monopodial, típicas de geminospermas, como pinheiros, cipestes e araucárias, e simpodial, típicas de angiospermas, arbustos e árvores. Sobre o sistema de ramificação monopodial. Ocorre devido à manutenção da atividade da gemapical durante toda a vida da planta e seu desenvolvimento não é interrompido, o que determina a formação de um eixo principal que se destaca na planta, como pode ser observado nos pinheiros, com ramos oriundos das gemas axilares desse eixo, que somente entram em atividade após se distanciarem da apical, conferindo à planta uma formação piramidal, como em pinheiros e abetos, colunais e cipestes e a forma típica da araucária adulta, como a gente pode observar aqui nessa imagem. No sistema de ramificação simpodial, a gema apical, após o período determinado de atividade, interrompe o desenvolvimento e, consequentemente, o crescimento do eixo caulinar mantidos por ela. Quando isso ocorre, duas ou mais gemas axilares imediatamente abaixo da gema apical assumem o crescimento da planta, produzindo ramificações. Essas gemas, por sua vez, também terão seu desenvolvimento interrompido após um período de atividade, quando novas gemas axilares assumirão crescimento e ramificação, repetindo os mesmos passos de suas antecessoras e assim sucessivamente. Este comportamento determinará a forma mais ou menos arredondada que caracteriza o sistema simpodial típico da maioria das árvores e arbustos das angiospermas, como também a gente pode observar aqui nessa imagem. As palmeiras e os mamoeiros, também os angiospermas, apresentam durante todo o seu ciclo de vida o desenvolvimento único da gema apical, portanto não se ramificam, pois suas gemas axilares apresentam exclusivamente a função de reprodução, ou seja, elas são caracterizadas como gemas florais, e em função disso exibem sistema de ramificação monopodial, que é típico da maioria das coníferas, das diminuaspermas. Olá pessoal, depois de toda a nossa explicação sobre a classificação monopodial e simpodial de ramificação das plantas, eu vou trazer aqui alguns exemplos de plantas que tenho aqui, que fazem parte desses dois grupos. Aqui eu tenho um mamoeiro, o mamoeiro a gente sabe que ele é uma planta geosperma, mas que se enquadra lá na classificação monopodial, porque a sua gema apical não tem um período determinado de crescimento, ela vai crescer indeterminadamente e vai fazer com que a planta se desenvolva sem que essa gema apical pare com o seu desenvolvimento. Nesse exemplar aqui, a gente tem um pé de mamoeiro mais desenvolvido, a gente pode ver que ele está bem grande, está um pouquinho feio, mas o povo está vivo ainda, que demonstra isso, que ele cresceu, ele tem um eixo principal, e a sua gema apical continua crescendo, e as gemas axilares só fazem algumas ramificações, mas não tomam essa função da gema apical, de expansão da planta, como a gente vai ver no sistema simpodial. Já no sistema simpodial, a gente pode observar aqui atrás de mim, que eu tenho várias plantas que representam esse grupo, como a gente pode observar aqui, nesse cajueiro aqui maior, esse outro aqui, a gente pode observar que nesse grupo de plantas, nesse sistema simpodial, a gema apical tem um período certo de crescimento, um período, ela cresce e depois para, e as gemas axilares vão ter essa função de expansão da planta, vão continuar com o crescimento da planta a partir dessas gemas axilares. Aí quando essas gemas axilares, elas também param de crescer, porque elas também têm um período certo de crescimento, outras gemas axilares surgem e continuam esse crescimento, continuam esse ciclo. Aqui a gente pode exemplificar por meio do cajueiro, ali eu tenho uma mangueira em algum lugar aqui. Enfim, as outras plantas que a gente vê com várias ramificações maiores, como mangueiras, boiabeira, que eu estou vendo aqui, são exemplos de sistema simpodial, pelo amor de Deus. Em continuidade, agora a gente vai ver a parte de raízes, com um conceito mais geral, e sendo aprofundado em alguns tipos de raízes, que a gente vai ver a partir da apresentação dos nossos colegas mais à frente. As raízes são estruturas fundamentais nas diferentes espécies vegetais, geralmente constituem o sistema subterrâneo, e são conduzidos em direção ao solo por apresentarem geotropismo positivo, ou seja, seu crescimento é orientado pela ação da gravidade. É um órgão comumente aclorofilado e não segmentado, pois são desprovidas de nós e, consequentemente, não desenvolvem folhas, exceto em casos específicos e raros, onde algumas plantas apresentam raízes gemíferas, assim chamadas por apresentarem gemas. E aí Obrigado.